Maria Corina Machado ganhou o prêmio Václav Ravel do Conselho da Europa. A líder da oposição venezuelana se tornou na segunda-feira a primeira latino-americana a obter este prêmio que reconhece ações em defesa dos direitos humanos. Machado, que vive escondida em seu país, agradeceu o reconhecimento e o compartilhou com todos aqueles que hoje lutam juntos pela causa da liberdade na Venezuela. A filha de Maria, Ana Corina Souza Machado, recebeu o prêmio em seu nome durante a sessão plenar em Estrasburgo da instituição não vinculada à União Europeia. A figura da oposição, de 56 anos, desempenhou um papel fundamental nas eleições presidenciais da Venezuela em julho. As autoridades proclamaram vencedor o presidente Nicolás Maduro, mas a oposição afirma que quem venceu foi seu candidato, Edmundo González Urúcia, que acabou buscando exílio na Espanha há algumas semanas. Maduro garantiu no sábado que a líder da oposição se prepara para deixar o país, mas Machado, que costuma ser vista em raras ocasiões para participar de manifestações, reiterou nesta segunda-feira que sua intenção é permanecer na Venezuela.